Hum, é difícil resistir, né? Que tal aprender a receita que deu origem a tantas variações de dar água na boca? Ó, questa è la veritadeira massa da nonna, do domingo, nas casas italianas. E bota a veritadeira nisso! Francesco è italiano e mora há sete anos no Brasil. A tradição de fazer o próprio macarrão, ele mantém até hoje. Se é pra falar em tradição, pode ter certeza que aquele verdadeiro espaguete de origem italiana começa aqui, olha, no balcão, com muita farinha e disposição também. Porque, olha, tem que ter sempre a mão na massa. A receita é super simples. Francesco mistura os ovos a dois tipos de farinha, a de trigo e a de sêmola. A diferença do trigo comum e do sêmola é que o trigo de sêmola é uma moagem incompleta do cereal. Isso faz com que o trigo fique mais granuloso, a cor também é um pouco mais amarelada e é um trigo tipo 1, um trigo de melhor qualidade. A mistura garante ao macarrão uma consistência mais firme, até meio durinha. É o chamado macarrão grano duro. Ele tem um pouco mais de proteína do que os outros, tem menos um pouco de glúten e ele vai dar mais saciedade porque ele é um pouco mais difícil a digestão. Existe ainda uma receita mais simples, que leva apenas farinha e água. Mas é importante saber que mesmo com dois ingredientes, essa mistura é calórica. 100 gramas de macarrão cozido, ele fornece em média 175 calorias. Outra opção é o macarrão com farinha integral. Apesar de ter as mesmas calorias, ele gera uma sensação maior de saciedade. Ingredientes misturados, é hora de amassar, com vontade. A massa tem que ser firme. Você justamente faz um esforço físico para depois comer a massa e não engordar, né? Enquanto a massa descansa, o chefe faz o molho de tomate. Na panela estão cebola, tomate e temperos. Hora de esticar. Francesco usa essa máquina, mas na cozinha italiana tradicional, dá para abrir com o bom e velho rolo de macarrão. Depois é só dobrar a massa e cortar. O espaguete é tradicional, só que o espaguete tem um formato, ele que não é fácil assim de fazer, porque é redondo. Então a gente agora vai fazer um espaguete mais artesanal. Aí basta um susto em água fervente e o molho. E não é que o tempero do Francesco é bom mesmo? A Angélica, a mulher dele, que o diga. Depois que eu conheci o Francesco, eu comecei a admirar mesmo a cultura italiana e a comida italiana. É muito diferente. E ele faz de um jeito especial. O Filipe, que nem fez dois anos de idade ainda, também é todo sorriso. Olha lá. Olha! Eu que não vou ficar de fora, né? Está muito bom. Maravilhoso. Obrigado. E como dizem os italianos, mamma mia! Viva! 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 O que é isso?